No último episódio de Master Liga com o Paris FC, quase nos complicamos na UEFA Champions League. Perdemos para o PSV por 1x0 e depois vencemos o Stuttgart por 2x0 em casa, com direito à bola na trave do Stuttgart no fim do jogo, quando o jogo estava 1x0. É, meus amigos, foi por pouco. Graças ao PSV, ainda estamos vivos na UEFA Champions League. E hoje, temos o jogo que vai definir o segundo classificado do grupo, e o jogo é entre Chelsea e Paris FC. Quem vencer esse jogo estará na próxima fase. Ainda tem a vantagem do empate, o empate me garante na próxima fase. A gente pode jogar com inteligência, correr do quadro, retrancado e sair nos contra-ataques. O objetivo do episódio de hoje é muito simples, passar de fase e torcer para pegar o Bayern de Munique nas oitavas de final, porque eu quero a minha vingança. Bom, meus amigos, hoje vamos jogar, além desse jogo contra o Chelsea lá na Inglaterra, vamos jogar mais 3, 4 jogos aí na Ligue 1, então vamos dar um bom avanço, vamos simular muitos jogos também, jogos fora da Ligue 1 simulo. E é isso aí. Bom, o primeiro time está montado, vamos começar contra o Lille dentro de casa. A princípio vai ser um jogo tranquilo, apesar do Lille ter um bom time, mas o nosso time está, ó, em outro patamar. Mas antes de começar, 5 mil likes, deixa o like, compartilha o vídeo, ó, me sigam nas redes sociais, estão aparecendo na tela, os links estão no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. Clique aí, me segue em suas redes sociais. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, são dois vídeos por dia, 11h15 e 6h15 da noite. Antes de começar também, eu tenho que mandar um salve para a galera que é assinante do canal Dedeaco. Um salve aí para o Rafael Freitas Torres, para o Ralf SP, para o Nicolas Muniz, para o King Shot H1T. Um salve para a Suelen Barros, Paulo Marfesson, Helms, Wesley Vigilato, Maicon Moura, André Ferreira, um ser humano, Matheus Gonçalves, Wesley Casanova, Gui Ribeiro. Um beijo para todos vocês, tamo junto e vamos começar o episódio de hoje, ó, já de olho no Chelsea. Rola, pilota, galera! Primeiro jogo de hoje, concentração total, porque eu quero vencer mais uma vez a Ligue 1. Eu sei que estou simulando alguns jogos, mas dá para apressar essa temporada. E eu, como já falei para vocês, a Ligue 1 já está bem tranquila, né? Está bem fácil. Parou. Nossa, rapaz, tem dado corte, mano, né? Acho que meu controle está ruim, velho. Não é possível, tá ligado? Eu faço o movimento do corte certinho, ele bate para o gol. Tipo, como? Fizem a fonte para a Timothy, bolão, Timothy! Golaço! Nossa! Primeiro bolão do Fati para o Timothy, né? O Timothy domina, briga com fonte. E olha o tapinho que ele dá. Nossa, merecia entrar aqui. Fati, Timothy, dominou, foi para cima. Boa, Timothy! Ai, demora, hein? Dominei errado essa bola. Foi complicado, o Lille é um bom time, né? Sei que meu time está em outro patamar, está melhor, mas... Vamos tomar cuidado. Olha a gente que está diante de peito. Ah, Timothy, na moral, velho. Na moral, o Timothy não começa, não. Timothy, gol fácil, mano. É uma bela jogada, começando com o passe de peito, cara. Ah! Esse jogo não é meu. Esse jogo não é para mim. Esse jogo eu falo contra o Lille, né? Está dando tudo errado, cara. Impressionante. Fati, vai, Fati, vai, Fati, vai, Fati, vai, Fati! Pegou, mano. Mara que é muito gol perdido, Dedeco. É muito gol perdido, não é pouco não, hein? Falta. Ah! 69, calma, 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 calma. Vai nele, vai nele, vai nele. Puxa, puxa e rouou. Ah, não, 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 não. Boa, 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 longa. Não vai, mano. Tem jogo que a gente sabe que a gente não vai vencer, velho. Isso. É um deles. Olha só, quatro chutes contra um, vocês viram? Vocês viram as estatísticas ali? Bizarro, cara, bizarro. A segunda derrota na Ligue 1. Agora só um milagre para a gente manter essa liderança, né? Só um milagre. Quando esse milagre aconteceu, o PSG precisa perder. E eles perderam. Deus está com a gente, meus amigos. Deus está com a gente, viu? Teremos cutscene. Ah, na verdade é o prêmio de melhor do mundo, né? Kimmich ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo. Pensei que seria o... O Kimmich, né? O Kimmich venceu a... A Champions League. Isso deve ter pesado bastante, né? Ele é do Bayern. Jogadores do Real Madrid, algum lendário que bugou, né? E Cristiano Ronaldo, jogador da Juventus ali, tem 380 votos. Então, o Kimmich, melhor jogador do mundo. O Kimmich não apareceu no top 3. E ele está falando ali. Esta é uma grande honra. Quero tentar ganhar este prêmio o máximo de vezes que puder. Kimmich, se depender de mim, no próximo ano você não ganha. E ninguém do Bayern. Próximo jogo contra o Montelier. Fora, vamos simular. Vencemos 1x0. O PSG também venci 1x0. Ou seja, não mudou absolutamente nada. Time reserva montado, escalado aí para o jogo contra o Nantes em casa. Eu já começo errando o passe, né? Que beleza, mano. Eu vou trocar meu controle. Não é possível. Esse controle deve estar com algum problema. Às vezes eu me sinto um boss, um mental errando esses passos ali no meio-campo, velho. Na moral, eu não acredito que seja eu, tá ligado? Eu vou comprar um controle novo só para testar isso, velho. Só para testar isso. Jogadinho de ensaiada. Para a esquerda, o Albueno não é dos melhores, né? Cala a tua boca. Mas mesmo assim, ele acerta, filha. Mesmo assim, o vovô Val é sinistro, ó. Então, a gente falou para vender o Val, que ele está velho, que não sei o quê, que ele não presta mais. Aí ele faz isso aí, amigo, com o pé ruim dele, ó. Que golaço. Fala mal do vovô Val agora. Fala. Fala aí embaixo nos comentários. Eu sei que você é irriterzinho. Está doido para falar mal do Val Buena. Eu sei que você está doido. Eu sei. Está com o dedo coçando. Fala mal dele agora. Nakamura. Vocês viram o Nakamura correndo para ir na bola? Vocês viram a lentidão dele, mané? Com preguiça de correr? Nakamura, Nakamura, Nakamura. Olha o Shurley, mané. Olha o Shurley, mané. Ah, tem que ajeitar o corpo primeiro, né, Dedéco? Pelo amor de Deus. Outro, né? Ah. Boa jogada, boa jogada, boa jogada. Ó, aquele 1x0 padrão. Mais 3 pontos garantidos. O PSG venceu também por 1x0. A TV é a mesma coisa, né, mano? A minha diferença para o PSG é de apenas um gol, gente. Eu tomei sete gols igual a eles. Eu fiz 25 gols, eles fizeram 24. Eu perdi duas partidas, eles perderam duas. Eu venci três, eles venceram 13. Está muito igual, cara. Está muito, muito igual. E o Lille está ali atrás, né? Tem que tomar cuidado com o Lille. Ansioso para o jogo contra o Chelsea. Quem disse isso foi o Gabriel Magalhães, né? Mas, Gabriel, você não vai jogar, não. Se bem que, em overall, o Gabriel é o nosso melhor zagueiro, né? Ele está com 82 de overall. Está evoluindo bem. Ele é bom zagueiro, mas eu não gosto muito dele. Eu gosto muito mais do Todebo e também do Denayer. Enfim, rapaziada, o nosso time está escalado. Só vou botar o Marconena. Não posso esquecer o mito aí. A lenda do Paris FC. Eu vou colocar o Fati ali na reserva, né? E o Valbena também, né? Ele jogou muito no último jogo. Parece ficar na reserva nesse jogo tão importante. Se eu precisar dele, ele entra e decide. De montado para cima do Chelsea, lá na Inglaterra. De montado para cima do Chelsea, lá na Inglaterra. Tá o time do Chelsea escalado. Romero, Cristian, Leonardo Silva, Zouma, Miguel Lopes, Palmieri, Kantecova, City, Arangues, Love to Chick e Mertens. Mesmo precisando da vitória, o Chelsea entra muito recuado, né? Mas eles entraram nessa tática recuados assim, lá na nossa casa, em Paris. E jogaram muito em cima, conseguindo dominar do início ao fim. Então a gente tem que tomar cuidado com o Chelsea mesmo, com uma escalação mais defensiva, né? O objetivo é fácil, garantir empate. A gente passa em segundo. Vencendo a gente passa em segundo. Perdendo a gente vai para o EF Europa League. Isso se, 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 se o PSV vencer ou empatar com o... Esqueci o nome do outro time, do Sturtiga, né? Boa, time. Foi para cima. Boa, boa. Não sei. Vamos tentar segurar a bola. Eita, boa, time. Vai... Ah, quase. Então, manos. A conta é simples. Se a gente perder, a gente tem chance de jogar o EF Europa League. Mas só se o Sturtiga perder ou empatar. Mas se bem que eu tenho vantagem sobre o Sturtiga, né? É, eu já estou na UEF Europa League mesmo perdendo esse jogo aqui. Porque o primeiro critério desempate... Ufff! É o confronto direto. Bolão, mano. Boa, Marcinho. Sai, Marconi. Que demora para sair. Quase que eu me ferro ali. Quase dou uma surubola. E eu tomo esse gol aqui de bobeira. Cara, eu vou parar de sair jogando aqui porque é perigoso. Vai que eu perco a bola, né? A gente está na vantagem, Dedéco. É só empatar que a gente passa. Segura a bola. Opa, passou ali voado. Bolão! Ah! Isomar! Aparece, Timit. Timit atrás, mino a mino. Colocar bastante a bola. Diop. Timit. Opa! Falta no Diop. Falta no Diop, professor! Foi muita falta no Diop agora. Foi muita falta. Vem chegando o Arangos pela direita. Ele já jogou no Internacional. Marcinho. Não está marcando muito bem. Falta. Ah! Deu vontade. Deu vontade. Pensei que tinha marcado o impedimento. Ele marcou o impedimento. Filho da mãe, velho. Dava falta, Juiz. Dava falta antes do impedimento, cara. Boa! Adena aí! Tira com o Zielo. Só dá, Chelsea. Está marcando aí. Amiari. O Marcinho está muito bem nesse jogo. Dá vantagem, Juiz. A bola sobra para o Minamino, cara. Vocês já viram que o Juiz não está comigo, né? Vocês já viram que o Juiz não está comigo. Olha só o Baró. Ô, Baró! Já estou jogando contra 12. Contra os 11 do Chelsea mais o árbitro. E você ainda quer jogar contra mim, filho? É sério, Baró? É sério, Baró? É sério, Baró? Não é possível, Baró. Não é possível. O Zuma assentiu. O Zuma assentiu. Vamos jogar em cima dele. Se o Chelsea tirou. O Chelsea foi malandro. Você vai jogar só em cima dele, velho. Ah! O Vassit vai cruzar. Sai, Marconi. Boa! Primeiro tempo finalizado. 0x0. Com esse placar, estamos na próxima fase. Temos 45 minutos. Vocês sabem. 45 minutos aqui na Inglaterra. É sempre perigoso. Certo, hein? Vamos deixar chutar. Ai, me pegou. Marcinho! Boa, Marcinho. Que partida. Melhor partida do Marcinho até aqui, hein? Não era no Aitem. Era no Diop. Você sabe, João. Você sabe, João. Você sabe muito bem, João. Você sabe. Vou começar a bicar essa bola pra frente. Botou o Jorginho no lugar do Emerson. Não sei por que eles fizeram essa alteração. Eu acho o Jorginho mais defensivo que o Emerson. Mas tudo bem. Quem sou eu pra questionar a alteração do meu time rival? Do Frank Lampard. Treinador dos caras. Arangues. Kovacic. Vem chegando. Kudger. A gente não pode tomar esse gol. Kanté. Vai tentar o chute. Boa. Olha a marcação. Mertens. Meu amigo. Meu amigo. Cadê o Noé? Cadê o Noé? Cadê o Noé? Perdeu pro Leonardo Silva, Danoé? Sim, vai, Danoé? E eu botei o Carlos Vinícius ali de segundo atacante. Agora que eu vi a cagada que eu fiz. Era pra ter colocado o Fátima. Tinha tirado o Minamino pra colocar o Fátima. Acho que eu nem prestei atenção. Coloquei o Carlos Vinícius sem querer. Me deu essa cagada. Gastei duas alterações à toa, velho. Praticamente. O Tudim foi pro ataque. Eu preciso dessa vitória. Vai, Tudim. Boa. Bate rápido. Boa, Tudim. Foi pro ataque. Deu assistência. E esse resultado é nosso. Respeita o Tudim. Ele ainda vai ser o melhor do mundo junto comigo aqui. Se eu vencer a Champions, ele foi o artilheiro. Eu tenho fé que ele vai ser eleito o melhor do mundo. Eu tenho fé. Bom, gastei uma alteração à toa. Que foi o Carlos Vinícius entrando lá. Mas isso não tem problema. Botaram, bate o ar e um jogador mais corpudo. Ele vai jogar mais pela esquerda ali, eu acho, né? Por isso, trocaram a tática. Não trocaram a tática. O Bate o ar e tá jogando de match ali pela esquerda. Deve ter alguma variação tática, certeza. Ele deve virar centroavante, né? Ou ponta. Enfim, meus amigos. Faltam 25 minutos pra gente garantir essa vaga na próxima fase. Lembrando, qualquer derrota aqui, eu tô eliminado. E eu não quero isso. Eu quero passar pra resultado de final. Tira a minha vingança. Contra o Bayern de Munique. E quem sabe vencer a Champions League ainda nessa temporada. Mais um escanteio. Sai, Marconi. Olha, jogada ensaiada. Malandros. Malandros. Até. Leonardo Silva. Zagueiro. Zagueiro não sabe finalizar. Só sabe cabecear. Ele continua no ataque, hein? Boa. Cozzi. Vamos. Timothy. Timothy. É você contra o Christian. Sem cantar atrás. Timothy vai carregando. Falta nele, não. Ganhou. O Timothy é sinistro. Parou. Jogou atrás. Cozzi. Vem, Baró. 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 Tem demência? Que partida tenebrosa, horrorosa, horrível. Tenebrante do Baró. Inclusive, ele vai sair. Baró, você tá vacilando muito, cara. Tá vacilando muito. Não é pouco, não. 75. Fati. Não perde a bola aí, não, Fati. Não perde a bola aí, não, Fati. Calma. O jogo é nosso. O jogo é nosso. Tá dominado. Tá tranquilo. Tá favorável. Sem perder a bola aí, Dedeco. Dê na ir. Isso. Vai tocando lá, pilota. Vai envolvendo a cabeça do Chelsea. Boa. Churrito já tá cansado. Todo mundo tá cansado. Olha aí. O Wendel. Chegou. Chegando. Marcinho toca atrás. Agora é só segurar. E garantir a vaga na próxima fase. Só mais 10 minutinhos, Dedeco. Só mais 10 minutinhos. Vai tocando lá, pilota. Se deixar espaço, vou atacar. O problema é. Se eu atacar e perder essa bola, eu dou a bola pro Chelsea. Diop. Vai. O Wendel. Entrou bem. Entrou bem. Entrou Galuzo. Chegou o Marcinho. O Wendel. E errou a bola. Mas a bola é do Wendel. Ele tava esperto. O Wendel. Diop. Fati. Mata. Pra passar, Diop. Era pra ter passado, Diop. Era pra ter passado, Diop. Era pra ter passado, Diop. A bola é nossa. A gente não pode perder. Perdemos. Perdemos 87. Faltando 3 minutos. Eu posso tomar o gol da derrota. Eu posso tomar o gol que vai custar toda a minha temporada. Eu não quero isso. Eu vou segurar essa bolada. Deop. Você é covarde. Eu sou covarde, meu amigo. Mas eu sou um covarde. Porque eu vou jogar as oitavas de final da UEFA Champions League. E eu não quero perder uma temporada inteira por não ser covarde. O Bayern foi covarde. Passou de mim na última temporada. E venceu a Champions League. Então, pra vencer a Champions League, nem sempre você tem que jogar o futebol mais bonito. Você tem que fazer isso que eu tô fazendo aqui. Só que eu fiz cagada. Último lance pro Chelsea. Eu não tô acreditando nisso. Nessa possibilidade eu tomar o gol de empate da derrota. Na verdade, da eliminação. Meu Deus do céu. Eu não sei o que falar. Tô de ibo. 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 Boa. Uff. Estamos na próxima fase, rapaziada. Sofrido foi. Mas tamo lá. E ó. Eu quero o Bayern. Eu quero o Bayern. Deus. Me deram o Bayern. Me deram o Bayern. Eu quero o Bayern. O SV venceu. E o Bayern venceu? Diz que o Bayern venceu. Passou em primeiro. Venceu o PSG na França. Ou seja, o Bayern de Munique passou em primeiro. E podemos ter sim, meus amigos. Bayern e Paris. Deus. Eu nunca te pedi nada, Deus. Eu nunca te pedi nada, Deus. Por favor, Deus. Me deram o Bayern de Munique nas etagens de final. Grupo B. Juventus e Real Madrid passaram. Juventus em primeiro. Real Madrid em segundo. Grupo C. Mães terciro. Atleta de Madrid passaram. Grupo D. Borussia e Benfica passaram. Grupo E. Arsenal e Basel passaram. Surpresa, né? O PSP, o Sevilla e o Zenit. Grupo F. A Jax e Barcelona passaram. Manchester United mais uma vez caindo aí, né? Grupo G. Shakhtar Internacional passaram. E é isso aí, meus amigos. É isso aí. Você passou pela fase de grupos. O Tio Rê falou ali. Para falar a verdade. Passar da fase de grupos não parece uma conquista para mim. Mas é... É isso aí, tá, cara. É isso aí. Passamos de fase. Isso que importa. Bom, o artilheiro da Champions League, por enquanto, é o Morata. Seis gols contra cinco do Cristiano Ronaldo e Mbappé. O tímite aparece aqui. O tímite tem dois gols, né? Tem dois gols. Tá longe ali da liderança. Mas a oitava de final tá aí. Ele pode pegar tranquilamente. Já em assistências, quem estão liderando ali são Torreira, Gerson, Pogba e Maicon. Ambos com quatro. Aparece alguém do Paris FC? Aparecem vários. Todos com uma assistência. Próximo jogo é contra o Bryce. Fora de casa. Vou simular porque o jogo é fora. Eu mantive o mesmo jogo lá do último jogo contra o Chelsea. Vencemos por 5x0. O PSG venceu por 1x0. E a gente manteve a liderança da Ligue 1. E tá ali o Aitem falando que tudo começou a dar certo quando ele achou a melhor forma de ajudar em campo. Ele tá com a setona pra cima brilhante? Eu não vi? É sério? É sério. Aitem com a setona pra cima brilhante. Ele deve evoluir pra 80, 81 de overall. Tá bom. O time tá escalado, rapaziada. Muitos jogadores com a setona pra cima. Tá isso aí. Pra cima do Amens. Mais uma rodadinha da Ligue 1. Ah, Dedéco. Você não vai olhar quem vai pegar nas oitavas de final agora? Não. Só no próximo episódio vocês vão saber quem eu vou pegar. Dedéco, você já viu? Ainda não vi. Vai ser surpresa pra mim e surpresa pra vocês também, rapaziada. Ah, Dedéco. Você quer pegar mesmo o Bayern de Munique? Quero, cara. Eu quero a minha vingança nas oitavas de final. Se não for nas oitavas, eu ainda quero nessa tinta na Ligue de OP. Parou? Uh! Cadê essa bola lá dentro, hein? Caraca. Tá não, tá não, tá não. Mesma linha. Ah, tava não, juiz. O carinha aqui debaixo tá dando condição. Tava não. Ative. Vamos lá. Vamos. Caminou. Nossa. Então a gente me pergunta por que eu não chuto de fora da área. Por conta disso, cara. Dificilmente eu faço gol, tá ligado? Não adianta. Boto pouca força, muita força. Bato colocado, bato forte. Passo tudo o que eu tenho que fazer pra fazer um gol de fora da área. A bola não entra. A bola sempre vai em cima do goleiro. Às vezes quando boto no canto do goleiro, vai lá no ângulo e pega. Enfim, por isso que eu gosto de tocar bastante a bola, entrar na área e fazer o gol. E op. Ih, falta. Falta. Vamos lá, Barózinho. Faz um golzinho de falta. Tá jogando mal. E perde a falta também. Parabéns, Baró. Top. Baró. Dá. Dá pra minha cara, galera. Tá de brincadeira com a tua cara, né? Com a tua cara, né? Tu vai fazer um gol assim. Timmity. Timmity. Ah! Eu não queria meter muitos gols nessa temporada com o Timmity, mas tá difícil, cara. Não só com o Timmity. Essa temporada eu tô com um aproveitamento lá embaixo, né? De finalização, velho. Pra passar o time uns 30, 40% de aproveitamento. Essa temporada eu tô tendo uns 10, 20. Perdendo muito gol, cara. Muito gol mesmo. Mas pelo menos não tá interferindo nos resultados, né? Passei de fase aí na Champions League. Tô na liderança da Ligue 1. É isso aí. Bom, o PSG venceu mais uma vez. 2x0 agora. A gente tá na liderança por conta dos 4 gols de saldo. O PSG tá muito bem. Nós estamos bem também. Vai ser um campeonato parelho. Acredito eu que eu vou terminar com os 95 pontos. O PSG com 93, 96, 95, por aí. Enfim, o campeonato vai ser equilibrado, meus amigos. Preparem os coraçõezinhos de vocês porque vai ser mais equilibrado do que do ano passado, hein? Por enquanto, estão caindo Strasburg e Brasch. É isso aí. Não tem muito o que olhar aqui na Ligue 1, não. Agora vamos simular 3 jogos seguidos aí. São 3 jogos fora de casa. E aí eu vejo a artilharia daqui a pouco. Ó, perdemos, hein? Perdemos para o Nice. 1x0 fora de casa. A PSG vem, assume a liderança, empata na verdade, e assume a liderança por 1 ponto. Teremos agora o prêmio de melhor jogador da Asa. Vamos ver quem vai levar esse prêmio. É ele. Ito. Vocês conhecem? Não tô lembrado, não. Teremos o prêmio agora do melhor jogador da América do Sul. É ele. Guzman. Vocês conhecem? Nunca nem vi. E temos mais um jogo. Dessa vez contra o Sanetane fora de casa. Vencemos 2x0. O PSG venceu 4x2. Manteve a liderança, mas estamos na clave. E olha aí, recebemos 4 ofertas. De dois times da França. O Rennes e o Lee. De um time da Itália, o Napoli. E de um time da Tailândia. Até parece que eu vou pra Tailândia, né? Mas antes de recusar essas ofertas aqui, eu quero saber de vocês. Cara, vocês querem que eu continue a série com o Mijaro depois que terminar essa série com o Paris FC? A gente vai pra um outro time nesse mesmo save? Ou vocês querem que eu recomece o novo save? Geralmente eu gosto de recomeçar o novo save, né? Ainda mais que esse save aqui tá bugadinho com esses jogadores lendários. Enfim, revisão de meio de temporada. Vamos ver aqui. Se conseguimos seguir nesse bolo. Não vai ser difícil de alcançar o objetivo da temporada. Continue focado e conquistando as vitórias. Beleza, carequinha. Tamo junto. Chegamos em mais um jogo aqui. Vai ser contra os 3 de Rennes. Fora de casa. Vamos simular essa partida. Perdemos 3 a 1 e nos complicamos, hein? Duas derrotas em nossas 3 simuladas aí me preocuparam. Bastante. Não tem problema não, rapaziada. Uma hora o PSG vai perder. A gente vai voltar a vencer. E é isso aí. Se bem que meus jogadores titulares estão bem cansados também, né? No próximo episódio eu vou fazer um revezamento dos jogadores aí. Bom, abriu a janela. Será que a gente tem oferta aqui pra algum jogador nosso? Temos pelo Todibo. 7 milhões não vale a pena. Pelo item de 4 milhões. Pelo Marconi. Pelo Gabriel Magalhães. É só proposta bosta, né? Não tem uma proposta decente aqui, amigo. Uma proposta. Mesmo se eu quisesse contratar alguém, não daria. Porque eu não tenho um orçamento de salário. Tô negativado. Tô devendo salário, né? A que ponto você chegou, Dadeco? Será que eu vou falir o Paris FC? Será, galera? Será? Espero que não, né? Vou botar todo o orçamento de salário ali pra gente não falir o Paris FC. Mas se não der certo, eu vou ter que vender algum jogador antes de começar a próxima temporada. Se não, eu vou falir o Paris FC e vai dar Gamer Over. Bom, rapaziada. Então é isso. Antes de finalizar, eu só vou dar uma olhada aqui nos artilheiros da Ligue 1. Eu ainda não mostrei pra vocês nessa temporada. Já mostrei da UFA Champions League. Agora Ligue 1. Eu ainda não mostrei. É o Oshien do Lille com 12 gols. Aliás, o top 3 é do Lille, né? Caramba. Nosso artilheiro é o Timothy Alado e o Diop, ambos com 6 gols. O artilheiro do PSG é o Neymar. E é isso aí. Não tem muito o que mostrar pra vocês, não. Eu só quero dar uma olhada quem é o nosso artilheiro dessa temporada. O Timothy passou o FAT, né? O FAT parou ali com os 7 gols. O Timothy já chegou a 10 gols em 24 jogos. Nessa mesma época, na temporada passada, ele tava com 15, 16 gols, né? 17 ou até mais, não lembro. Mas ele tinha muito mais gols do que tinha nessa temporada. Mas ele tá se recuperando. Tô sentindo que ele tá ganhando confiança aí nos últimos jogos. E deve bombar nesse segundo semestre. Rapaziada, quero saber de vocês se vocês querem que eu continue esse save. Se eu vencer a Champions League. Ou recomece. Enfim, tá chegando ao fim. Isso é fato. Vou jogar mais duas, três UEFA Champions League. Se eu não conseguir vencer nenhuma UEFA Champions League, a gente vai encerrar a série sem vencer a UEFA Champions League. Vocês sabem que eu faço isso. Se eu não vencer, eu encerro mesmo assim. Eu já fiz isso numa série que eu fiz. Foi com Ashton ou foi com Furran? Que eu não venci a Premier League. Acho que foi com Furran, né? Que eu não venci a Premier League. A galera mais antiga aí vai saber me responder. Me responda aqui embaixo. Acho que teve uma série que eu terminei sem vencer a Liga Nacional. Que era o nosso principal objetivo. Enfim. Me digam aqui embaixo qual é a opinião de vocês. O que vocês querem pro futuro do canal e da série. Show? Beijo do gordo. Tamo junto. Valeu, até a próxima. Tchau. Tchau.